A tua vida tem a cor que tu pinta, o teu castelo tem o tamanho dos teus sonhos, a tua esperança tem a dimensão da tua fé, a força e o amor tem a grandeza da tua alma. E que venha uma semana cheia de coisas boas, uma semana abençoada e eu desejo tudo de bom para todas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo.